Por que é que estou com, eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha do dia ação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha do dia ação Que prazer no que for mais Nem o pé se junta a mão Por falta de água, verde meu galo Por meu desprezo e meu alacão Por falta de água, verde meu galo Por meu desprezo e meu alacão